A pedido do Ministério Público Mineiro, a Justiça determina que a Administração Municipal de Caratinga regularize o abastecimento de água à comunidade da ilha do Rio Doce. A Gisele vai contar detalhes pra gente. Fala aí, Gisele. Pois é, Nico, e nós acompanhamos este caso, né? Inclusive fizemos várias reportagens ali na ilha do Rio Doce, que fica cerca de 4 quilômetros de Ipatinga, mas é uma localidade pertencente à Caratinga. E 140 famílias, aproximadamente, têm sofrido com a falta do abastecimento de água desde o arrompimento da barragem de Fundão, em 2015. O Ministério Público demonstrou à Justiça que os moradores têm feito o uso de água imprópria para o consumo fora dos parâmetros de qualidade previstos. De acordo com o laudo ainda da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, a água utilizada pela comunidade é captada por poço ou cisterna. Porém, estes moradores, essas famílias, também têm suas residências, fossas. E a Superintendência Regional pontuou essa situação de que a água possa ser contaminada por essas fossas. E a Justiça, o Ministério Público, ajuizou uma ação ao Executivo, à Prefeitura de Caratinga, pedindo o abastecimento de água ali para a comunidade. O Tribunal de Justiça concedeu a liminar no ano passado, determinando que o município garantisse esse abastecimento no prazo de 15 dias, caso contrário, a multa diária seria de mil reais. E o município defendeu alegando que precisava das gestoras para poder fazer este acordo. Porém, o Ministério Público e a Justiça entendeu que essa seria uma forma de protelar a situação, de tentar resolver o problema de outra forma para tirar, vamos dizer assim, o corpo fora disso tudo. Porém, a Justiça entendeu que é sim obrigação do município garantir e elaborar e apresentar à Justiça um plano para abastecimento de água desta comunidade. Este prazo é de 120 dias. Precisa ser instalado, a Justiça considerou que precisa ser instalado o abastecimento ali, né? Uma forma de garantir o abastecimento de água de forma mais rápida para esses moradores. Eu volto com você, Nico. A ação do Ministério Público, né, Gisele? E a Gisele já deu a nota também aí, né? Defendendo aí também a fala do município a respeito disso. É regularizar, é atender a comunidade de Ilha do Rio Doce, é isso que importa, né?